Fala galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo, cara, aquele chute de trivela do quaresma, cara. Fez um golaço agora na Copa do Mundo aí contra o Irã. A gente vai tá reproduzindo esse chute aqui e botar altas dicas pra vocês aí, pra vocês poderem bater na bola igual ele faz e meter o golaço lá, beleza? Tranquilo? Então, antes, vai lá no meu Instagram também, o link tá aqui na descrição, galera. Vai tá rolando um sorteio lá, então corre lá pra vocês poderem participar do sorteio. E no final do vídeo, vou tá mandando um salve aí pra galerinha que tá pedindo, hein? Acompanha até o final aí que eu vou deixar o salve lá pra vocês. Bora então pro vídeo. É nóis! Galera, se liga no exemplo do quaresma, hein? Se liga aí! Galera, pra gente poder reproduzir esse chute aí, é muito simples, tá bom? Vou deixar um card aqui do lado aqui, tá? Do tutorial que a gente já fez um tutorial de combater de trivela, tá bom? Lá tem muitas dicas pra vocês. Pra gente poder fazer agora, eu vou só dar um toque em vocês, principalmente na hora do chute. Aonde que nós temos que mirar, né? Sempre o gol tá lá na frente, ok? A gente vai fazer o quê? Sempre mirar um pouco fora do gol, cara, pra essa bola fazer a curva e entrar lá no canto. Essa é a dinâmica do negócio, entendeu? Então você precisa observar bem onde tá o gol, pra você tentar bater fora do gol, certo? Pra essa bola fazer a curva e entrar lá no canto, tá certo? Então a gente vai tá fazendo uns exemplos aqui. Se liga aí, hein? Será que eu consigo? Vamos ver, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante essa batida aí. Batida muito massa de fazer, cara. E se entrar, cara, é um golaço, cara. Aqui, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar aquele like pesadão, tá bom? De ativar as notificações pra toda vez que eu postar um vídeo você receber, beleza? Pra você me acompanhar aí. E outra coisa, ó, vou mandar um salve aqui com o que eu prometi. Luiz Henrique, Edmilson Lenda, Deadpool 2, G4M3, Lucas 230, Danilo Santana e Sérgio Eduardo. Um salve pra vocês aí, hein? Grande abraço. Galera, e hashtag 400k, hein? Tamo quase chegando lá, hein? Bora aí, hein? Compartilha com os amigos aí pra gente chegar lá. É nóis. Não se esquece, hein? Meu link na descrição aqui do meu Instagram. Tá rolando sorteio lá. Corre lá, hein? Fui. É nóis. Ha!